Há quatro tipos de vírus da dengue. Esse novo, detectado em Aparecida, é uma variante do tipo 2. Nós vemos que a introdução foi a partir da Ásia. A Ásia é onde tem uma alta prevalência desse genótipo, especificamente Bangladesh. O paciente tem 57 anos, foi contaminado em novembro do ano passado, mas o resultado do sequenciamento genético só foi divulgado agora. A Aparecida está em sexto lugar no ranking nacional de casos de dengue. Goiânia lidera. A descoberta de uma nova linhagem circulando por aqui, traz ainda mais preocupação. Porque é um subtipo da dengue 2, o mais propício a evoluir com gravidade. Essa linhagem tem uma capacidade de transmissão maior. Ela infecta com mais facilidade as pessoas. Então isso faz com que nós tenhamos uma epidemia de maiores proporções, que é o que tem sido visto em alguns países onde ela é dominante. Apesar de ainda não ter aparecido no Brasil, o genótipo cosmopolita é o mais prevalente no mundo. Por isso esse nome, cosmopolita. Onde já houve epidemia, o número de internações aumentou. O que se sabe é, se você já foi pré-estimulado ao vírus da dengue, é um determinado sorotipo, se você tiver uma infecção com outro sorotipo, então você vai ter uma reação muito mais intensa, podendo levar àqueles casos graves de dengue. Hoje, 95% dos casos de dengue em Goiás são do tipo 1 e apenas 4,2% do tipo 2. O receio é que essa variante mais transmissível possa se tornar predominante no próximo período chuvoso. Quem já teve um tipo de dengue pode pegar o outro. E o risco é maior justamente para quem já teve outras vezes. A atenção da população tem que ser a mesma para tentar eliminar os reservatórios, os criadores do mosquito. O poder público também tem que continuar fazendo a sua parte e trabalhar muito intensamente com pessoas e com agentes de endemias nas ruas, fazendo todos os serviços que é necessário ser feitos.